É isso aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui na entrada que vai para Taperuá, na verdade, né, Magno? É. Ali, ó. Assunção, Taperuá. Acabamos de chegar. Estamos seguindo o destino. Está aqui da guia. Da guia, vai com Deus. Aqui eu sinto aqui da guia. Pelo Juco do Seridão, ó. Ela vai para a Pátria. Aquela direção lá, ó. Juco do Seridão, ó. Tá vendo, ó? Vai para a Pátria. Vai com Deus. Boa viagem. Até a próxima, se Deus quiser. Até vocês também. Valeu. Tchau. Vou ficar pensando na saída. É isso aí, pessoal. Olha lá.